Boa noite, Jorge. Uma vitória importante do Atlético hoje, aqui dentro de casa, no Mineirão, que coloca a equipe atualmente na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Sim, eu primeiro quero dar parabéns a todos os jogadores por o esforço feito, muito importante foi isso. Sim, hoje ficamos bem posicionados por os resultados de outros jogos e, bom, é importante, o torno é muito longo, mas partir de jogo a jogo é importante ir sumando pontos. Eu penso que não estive confusa, Milton teve um bom jogo, no primeiro tempo muitas acções ofensivas do time foram por o lado dele, pudimos fazer o segundo gol por um cruzamento de Milton, eu penso que estive bem pensado e o jogo saiu como Jorge Sampaoli e nós, que somos os colaboradores, havíamos lembrado que podia sair. Em determinado momento, o time fez vários cruzamentos na área sem um atacante de referência. Era jogo para o Marrone? Bom, todos os jogadores são importantes, mas nós tínhamos a Sasha de referência e conseguimos muitos cruzamentos, porque, nesse momento, tanto o Sabarino, como o Milton, como o Arana, conseguiram fazer esses cruzamentos. Ou seja, o time fez um jogo importante, mas tivemos muitos cruzamentos também, que é importante, não é? Sim. O que vocês pretendiam com essa escalação muito modificada, e o que não deu certo, tendo em vista as dificuldades que o time teve para finalizar no gol do Júlio César, do gol do Bragantino? Que tivemos dificuldades para... Para finalizar no gol do Bragantino. Por que teve dificuldades? Ah, bom, eu respondo a pergunta anterior, eu penso que não tivemos muitas dificuldades, tivemos um bom jogo, chegamos muito ao arco contrário, fechamos um penal, tivemos muitos cruzamentos, como dizem, não é fácil fazer gol, não é fácil, mas o time lutou até o último minuto, que é o importante, não pensamos que eram os jogadores convenientes para este jogo, e o fizemos assim. Depois fizemos algumas modificações, entrou Keno, que também teve um bom segundo tempo quando ele chegou. Exatamente essa próxima pergunta é sobre o Keno, que ele entrou, sofreu um pênalti, deu o cruzamento para o gol do Savarino, é esse o rendimento que vocês esperam do Keno? Vocês tiveram uma conversa com ele? Isso, sim, sim, Keno é um muito bom jogador, que hoje demonstrou o que ele pode fazer, em outro jogo não o logrou, mas temos muita esperança porque é um bom jogador. Para finalizar, Jorge, o Atlético tem uma semana para trabalhar, com essa vitória dá mais tranquilidade para colocar em prática todas as ideias? Sim, nós sempre trabalhamos muito tranquilo, esta semana que não há jogo em metade de semana, depois de sete semanas com muitos partidos, 14 partidos seguidos, podem descansar os jogadores, hoje se viu que o time lutou, estava um pouco cansado, mas o time, nos últimos minutos, ficamos cansados, íamos a buscar a vitória e sucedeu por a voluntade dos jogadores. Obrigado Jorge 10, parabéns pela vitória. Muito, muito graças. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.